Hoje você vai conhecer a vovó caminhoneira. Ela tem 85 anos e ainda é caminhoneira. Ela vai trabalhar até que idade? Eu vou até quando Deus me deixa. Eu sei que se ela ficar sem viajar, vai ser o fim dela. Mas eu choro bastante de saudade de casa. A senhora chora de saudade de casa? Não, claro, de tudo, da chica, dos bichos. Da sua filha, dos cachorros. A sua mãe gosta de ser caminhoneira? Ela ama, ela não gosta, ela ama. Não tira o caminhão dela que tu tira a vida dela. Se a senhora perder esse caminhão? Não, nem, tem que perder eu também. Se a senhora não adianta viver. Não dá para acreditar. O pessoal botou no Rio Grande do Sul, na cidade de Não Me Toque. É isso mesmo, a cidade chama Não Me Toque, é do lado de uma cidade chamada Antagorda. Aliás, aqui tem uns nomes de cidades sensacionais. E hoje você vai conhecer a caminhoneira mais velha do mundo. É isso mesmo que você ouviu. Pensa numa vovozinha, tipo vovó do pão de queijo, sabe? Sabe, tipo o palmirim? Pois é, ela é uma vovó de 85 anos que dirige... Aqui ó, que dirige este caminhão. Olha o tamanho desse caminhão. E olha, ela tem tanto ciúme desse caminhão, que a gente teve que pegar a chave escondido para a gente poder fazer essa surpresa para ela. O nome dela é Naira. 85 anos, 60 anos dedicados à profissão de caminhoneira. Agora, você acha que ela está aposentada? Está não, ela não está aposentada não. Ela trabalha até hoje. Diz que bota uma escadinha aqui ó, para subir, ó, para puxar a lona aqui do caminhão. Enfim, esta é uma coisa mais fofa do mundo, essa senhorinha. Pensa numa vozinha bonitinha, só que a vozinha é carga pesada. E aí a gente vai fazer hoje uma grande surpresa para ela. Só que eu tenho que contar para vocês que eu roubei o caminhão dela, né? Só que para não deixar ela nervosa, eu estou indo até a casa dela devolver esse caminhão dela. Só que ela nem desconfia que eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul. Ela não sabe de nada que eu estou aqui. Então a minha equipe inventou para a dona Naira que ela vai participar de uma reportagem. Uma reportagem para o jornalismo da Record. Ela nem sabe que eu vou chegar aqui, vou trazer o caminhão dela, ela vai ficar brava comigo. Mas no final tem uma surpresa inacreditável para a vovó caminhoneira. Bom, gente, tomara que ela me receba assim com um cafezinho, né? Podia me receber com um cafezinho, um chimarrão, um bolinho de vó, sei lá, né? Se bem que eu roubei o caminhão dela, né? Estou achando que ela vai me receber com uma guarda-chuvada bem no meio da fuça. Se prepara você de casa, porque você vai conhecer ela, que em breve ela vai estar no livro dos recordes, hein? A caminhoneira mais velha do mundo, 85 anos e ainda trabalhando. Vamos conhecer, vamos lá que eu vou chegar de surpresa na casa dela. Vamos lá, lá fui eu. Nunca imaginei que eu ia pilotar um caminhão. Mas eu estou pilotando um caminhão porque hoje você vai conhecer a vovó... Oi, gente! Hoje você vai conhecer a vovó caminhoneira. Ela que é a caminhoneira mais velha deste mundo. Eu estou chegando na casa dela com o caminhão dela, dirigindo o caminhão dela. A gente pegou o caminhão escondido. Será que ela vai brigar comigo? Eu tenho certeza que ela vai brigar comigo. Só que hoje eu vou realizar um grande sonho dela e você vai saber que sonho é esse que a gente vai realizar. Mas primeiro você vai conhecer a vovó caminhoneira. Suas viagens eram intermináveis. De cansar tudo que foi em rechão. Acho que eu vou chegar e tocar a buzina assim, bem forte, na frente da casa dela, para ver a reação dela. Porque ela está lá dentro agora, fazendo aquela entrevista. Mostra o lado na entrevista. Ela está lá dentro. É por causa do ladrão, né? Ah, só isso. Você não já foi assaltada alguma vez? Não. Só uma vez mesmo. Mas o que é isso aí, mãe? Para quem te entregou o caminhão? O que aconteceu? É nosso caminhão? Ela já viu. Ela já está louca. Ela está louca da vida. Mas como é que alguém pega o caminhão e vem até aqui? Vamos lá ver quem está pegando esse caminhão. Quem é que veio? Mas não sei. Vamos lá ver quem. Vamos ver. Não tem motorista aqui? Vamos ver quem é que está aqui dentro. Quem é que deu a autorização? Não tem ninguém. Então entra aí e vê. Tem que ter alguém. Você não tem ninguém. Não. Pode ter alguém que trouxe esse caminhão para cá. Alguém veio até lá. Não desce daí. Vamos ver. Vamos, Pequinha. Agora vamos fazer a surpresa para ela. Vamos fazer a surpresa. Eu não queria dar. Dona Naira. Eu era o caminhoneiro. Eu procurando uma pessoa para trabalhar comigo. A senhora assustou de me ver aqui assim? Claro. Imagina, né? Como esperar você aqui desse jeito aí? Não, porque a senhora falou que está precisando de alguém para trabalhar com a senhora, né? Sim. Estou bem? Está bonitão. Está bom demais. Está bom demais? Está bom demais. Vem cá. A senhora acha que eu posso, de repente, trabalhar com a senhora? Ajudar a senhora a dirigir esse caminhão todo? Não, ajudar. Eu queria comprar mais um para ti, para nós acompanhar um e o outro. Ah, para a gente viajar junto? Junto. Ou seja, a senhora não quer parar de trabalhar como caminhoneira. A senhora quer outro caminhão para poder sair. Sim. É isso que eu tenho, mas eu não tenho dinheiro para isso agora. Entendi. Não está. Eu vim aqui hoje para contar a história da senhora, porque eu falei para o pessoal de casa que a senhora é caminhoneira. Sim. E o pessoal não acreditou. Não. Não. O pessoal falou assim, mas como é que faz? Com essa cara de vovó, vovó que faz crochê, que faz tricô, que faz comida gostosa. A senhora faz comidinha gostosa, sim? Eu sei fazer um pouco, mas não é muito... Me criei na roça. Então você não gosta de fazer muito bolinho de chuva? Muito pouco eu sei. A salete faz melhor do que eu. Você gosta mesmo de... É, trabalhar, né? Trabalhar. Aonde? É, tanto faz. Trabalho com trator na roça, me criei. Você imagina isso. Ela começou a dirigir no trator, mas eu ainda não acredito que a senhora é caminhoneira. A senhora dirige esse caminhão da senhora? Sim. Não tem ainda. Falta pagar mais um pouco. Ah, não é da senhora ainda. A senhora ainda está devendo o caminhão. Estou devendo um pouco ainda. Mas deixa eu entender, porque está todo mundo assim. Como você em casa deve estar que nem eu agora, com a cabocla assim, né? É, ela é caminhoneira. Quantos anos a senhora tem? Eu sou de 29, eu tenho 84, 85, uma coisa assim. Desses 85, quantos anos trabalhando como caminhoneira? Eu como caminhão, eu comecei em 85. 85, então, meu Deus. Não, 85 não, 58. 58? Sim, já. Quase 60 anos como caminhoneira. A senhora tem neto? Não, eu tenho minha filha só a Salete, não casou. Só a Salete? Só. Não tem neto, nem desneto? Não, nem, não. Não, porque o meu casamento, eu me casei com 16 anos, eu fiz 16. 16 anos casei com o meu primeiro namorado, que é o pai da minha filha. É. Tá. E depois não deu certo, ele trabalhava de ônibus, era uma outra dona. Seu marido foi embora e deixou a senhora? É, no meio desse tempo, a Salete nasceu. Sem marido e com uma filha para criar aos 17 anos? É, isso. E aí, a senhora, então, comprou, em 1958, o primeiro caminhão. Primeiro caminhão. Quando a senhora virou caminhoneira, quantos anos a senhora tinha? 18 anos, mais ou menos? Não, 20. 20? 21, 22. Chamaram a senhora, assim, de, a senhora é doida de virar caminhoneira, a senhora ouviu muita coisa, assim? É, às vezes, dos homens, né, quando estavam juntas, assim, daí eu chegava numa transportadora, quando eu cheguei a conhecer, aí os caras diziam, mas cadê o motorista, senhora? Tem motorista? Não, o motorista sou eu mesmo. O que a senhora ouvia? O que os homens falavam para a senhora? Quando a senhora chegava numa rodinha lá de caminhoneiro, com o seu caminhão, o que falavam para a senhora? Uma vez eu escutei um bolo lá de 4, 5 e tal, junto, ele disse assim, eu vou assinar a minha mulher também trabalhar, porque ela vai arrumar carga e nós ficamos aqui. Mas, peraí, hoje a senhora fica mais em casa, né, a senhora deve estar mais tranquilinha, aposentada, tal, ou não? Não, eu não quero, eles queriam me aposentar esses dias. Veio a aposentadoria, vamos parar mais um pouco, eu não quero, eu quero trabalhar. Eu fiz o pedido de desistência da aposentadoria, porque se ela se aposenta por invalidez, por causa das pernas, das varizes, ela tem a carteira caçada. Não é possível. E aí ela não quer, ela desistiu, agora ela tem alta, o médico deu alta, ela tem condições. A senhora vai, a senhora continua viajando nesse caminhão até hoje? Não, esse, mais uma, eu não quero. A senhora, a senhora, a senhora é louca, a senhora é louca, como é que você deixa? Não, ainda estou fazendo, passando nos testes quando eu faço carteira, eu não sou louca, não. Mas ela tem 85, ela tem 85 anos, a senhora, a senhora, a senhora, quando foi a última viagem? A senhora chegou de viagem esses dias, agora? Não, a última viagem... Faz umas três semanas, ela voltou do Rio Grande. Do Rio Grande? Lá no sul, no sul do estado. Meu Deus do céu. O que é mais incrível é que, dá um close nela. Ela tem cara de vovó, né? Vovó, que faz aquele pãozinho de queijo, que faz aquele bolinho de chuva. Mas eles não aprenderam dirigir, eu acho. Não, mas a senhora, só que ela não faz nada disso. Ela é caminhoneira e ela dirige esse caminhão desse tamanho. Vamos, vamos fazer o seguinte. Hoje eu vim aqui contar a história da senhora. E a senhora mora aqui? Mora aqui. Aqui? Você assustou a hora que você me viu chegando com o seu caminhão? Sim, eu pensei, ué, mas quem é que trouxe o caminhão pra cá? A gente pegou escondido, tudo bem? Você não fica brava comigo? Não, imagina. Claro que não. Não fica, fui eu que, olha, eu aprendi a dirigir, foi um tormento, mas eu consegui dirigir. Tem um momento que é sempre ridículo, né? Que é o seguinte, né? Eu tenho que fazer a matéria pilotando caminhão, né? Isso aqui eu nunca dirigi caminhão na minha vida. Então agora ele vai me ensinar. Vem cá, Ribamar, pelo amor de Deus, me salva aqui. Olha o que que deu lá. Um erro. Tá engatado o caminhão. Ah, aqui tá engatado. Agora você só controla no acelerador e no freio. Olha aí, ó. Opa! Pegou! Começamos, velho. Isso vai dar um problema aí agora, Ribamar. Isso aqui é seu, Ribamar? Não, é dela. É seu, velho? É não, bicho. Hã? É não, é dela. Olha aqui, olha o que eu achei dentro do caminhão dela. Batom. Sensato. Isto é maravilhoso. Essas coisas você só vê no hora do barco. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai conhecer agora a casa da dona Naira, vai ver o que ela faz aqui e depois eu tenho um convite para fazer para a senhora. Eu quero pegar a estrada com a senhora. Eu duvido, porque não é possível. A gente tem que ver ela pilotando um caminhão desse para acreditar, porque olha aqui, olha aqui, a senhora é a coisa mais fofa do mundo. Eu achei que ela ia pegar o crochê e falar, ah, Rodrigo. Mas eu fico louca, tá? Se ela ficar, se der um crochê para a senhora, a senhora vai ficar louca, né? Sabe o que que eu penso assim? E se eu, quando eu não puder mais trabalhar com caminhão, botar uma boracharia na beira da estrada onde os colegas passam, uma boracharia. Para encontrar seus colegas caminhoneiros. Aham. É inacreditável o que essa mulher faz. Não é à toa que ela é a vovó caminhoneira, a mulher mais idosa, mais linda do mundo a trabalhar com caminhão desse tamanho. Vamos conhecer a vida dela, que hoje você vai adorar. Aqui, a vovó caminhoneira, a Naira, vive com quantos cachorros que eu estou ouvindo, a cachorrada? Nove. Nove cachorros? E nessa casa, quem que mora aqui? Vocês duas só que moram aqui? Sim. Só vocês duas? E os cachorros? E os cachorros? E nove cachorros? Mas o que a senhora faz de vovó aqui? Porque eu vim aqui na sua casa e eu queria saber o que a senhora faz, o que a vovó faz? Porque ela é caminhoneira. O que a senhora faz que vovó faz? Ou a senhora não faz nada? Não tem nada de vovó. Não, a mãe não faz nada de vovó. Não é possível. A senhora não faz nada de vovó? Não, enquanto isso, eu tenho que arrumar no caminhão, tem que ver as baterias, tem que ver os pneus, tem um para recapar, tem dois, tem que fazer... É tudo isso aí, não tem nada de vovó na minha cabeça. Eu sabia uma vez fazer crochê, mas Deus do livro, isso não me dá nada. Eu preciso trabalhar. Crochê, eu achei que eu ia chegar aqui e ia ter um bolinho para comer, um cafezinho. Ah, não, para comer tem. Um chimarrão, a senhora não fez nada para mim? Tem, tem, a mesa está pronta. Mas não foi a senhora que fez. Não, mas está lá assim, está lá assim, amizinha lá. E nem tente, não tente mandar esta vovó fazer um bolinho, um cafezinho, porque ela vai dar uma guarda-chuvada na sua cabeça. O que ela quer ver é bateria, ela quer ver se a lona do freio está legal, se a senhora quer ver o que mais, se o pneu está recapado. Está muito sujo, tem que passar um pó em tudo, passar pano, deixar que a minha acaba. Aqui é a cozinha. Que fogão que é esse que eu nunca vi, esse fogão? É, esse fogão permite se esquentar. Ah, esse é o fogão campeiro. É, um deles. Um deles. Tem vários tipos. Ah, não adianta a senhora querer mexer, a senhora não entende nada disso. A senhora entende mesmo, é de lona, de freio. Agora eu quero saber o seguinte. Quando está mal os pneus, tem que ver. Olha que coisa, vem aqui desse lado aqui. Olha que coisa fofa esse fogão, gente. É, também tem fogão. Olha, esse é muito antigo. Apagou o fogo, tem que fazer de novo. Quando é no verão, a gente usa um pouco desse, mas muito pouco. Aquele lá não, porque é muito grande e esquenta muito. Aqui a senhora fica quanto tempo, assim? No ano a senhora fica aqui quanto tempo? Ah, durante o ano, assim a gente quase não... Porque eu gosto de ir para o Nordeste, aí eu fico 30, 40 dias lá para cima. Sabe o que eu mais fiquei impressionado, Salete? É que ela quer viajar sozinha. É. Ela gosta de viajar sozinha. Sim, e essa é uma preocupação a mais que eu tenho. Entendi. Porque querendo ou não, Rodrigo, a idade traz as suas limitações. Claro, ela tem 85 anos, né? É, e além disso, ela teve esse problema das veias, das varizes muito grande. Entendi. Mas agora tá bom, já tá. Sim, ela tá bom. Ela tá aqui, ó. Tá bom. Ela tá reclamando aqui. Sim, sim, sim. Ela já vai viajar. Eu tô boa, eu tô boa. Eu tinha problema na varize, mas eu tô boa, eu não tenho nada. O que que é isso aqui? O que que é isso? Um café pra vocês. Um cafezinho pra mim? Aê, mas eu sinto informar você de casa que este café maravilhoso, olha que coisa linda. Mas foi a senhora que preparou, não foi? Não, eu... Não foi. E tem ideia pra fazer, mas não fiz, porque foi a Chico, foi a Lala, onde é que tá a Lala? A senhora não sabe fazer, né? A senhora sabe é dirigir caminhão, né? Ela é caminhoneira. Ela gosta da carga pesada, que é, ó, é borracha forte. Quando ela vai viajar, você não fica morrendo de saudade? Quando ela pega essa estrada e vai pro Nordeste, fica quarenta... Quanto tempo ela já ficou fora, senhora? Uma vez ela ficou seis meses, mas o normal dela é entre dois a três meses. Você não morre de saudade da mamãe? Eu também. Mas a gente se fala por telefone e tudo. E eu sei, Rodrigo, eu sei que se ela ficar sem viajar, vai ser o fim dela. Não adianta, se a pessoa é feliz naquilo que faz, tem que deixar. Tem que deixar fazer. E, aliás, isso é um exemplo, né? É um tremendo de um exemplo de vida. Tem uma coisa aqui que deve ser, né? Porque o coração de mãe deve ficar apertado quando a senhora tinha que viajar. A senhora não ficava morrendo de saudade da sua filha? Claro, ela chorava por um lado de lá do portão, quando eu saía da de novo. E eu chorava por um lado de fora. Você achava que ela não ia voltar? Quando ela ia lá pro Nordeste, ficava quarenta dias. Você pensava, meu Deus do céu, ela não vai voltar. Eu achava assim, houve até ocasiões em que eu chorava tanto, quando ela saía, que eu me pendurava atrás na caroceria do caminhão. E a minha avó e meu avô corriam atrás, me pegavam. Faziam todas as minhas vontades. Mas eu sei, ali quando ela vinha no colégio das irmãs também, ela saía chorando. Eu ficava aos prantos. Hoje o sentimento é o mesmo, quando ela sai pra viajar hoje, aos oitenta e cinco anos de idade. Você ainda tem aqui o mesmo sentimento da criança que se pendurava? A soma a tudo isso, o medo e a violência na estrada. Quantos anos a senhora tinha aqui? Aqui eu tinha dezessete, não sei, não mais. Ali eu tinha quinze. Quinze anos? Mas aqui a senhora já pilotava caminhão, não? Sim. Aqui já? Claro. Gente, imagina... Não, olha pra aquela câmera. Imagina uma mulher com esses olhos azuis. Olha, olha, com esses cabelos. Olha que coisa linda. Imagina ela chegando com um caminhão no meio de uma roda de caminhoneiro, parando, desce ela. Ó, olho azul, lindo, uma loirona, linda. A senhora fez muito sucesso, hein? É. Fez ou não fez? Sim, a gente... Olha, é muito poucas vezes que eu recebi não na minha vida. É, também, né? Com esse olho azul, né? Aqui foi uma homenagem que a senhora ganhou da revista Caminhoneiro. É. Faz quanto tempo que a senhora fez isso? Foi em noventa e sete. Noventa e sete. Mas hoje a senhora está ganhando a maior homenagem que a senhora poderia imaginar, porque a gente está contando a história da senhora. É por isso que eu estou aqui. Ih, tem muita coisa para contar, não dá para contar tudo. Não dá para contar num programa só? Mas que hora que a senhora para? A senhora não senta assim e fala assim, ah, eu estou com dor nas pernas. Ah, senta aqui, vem aqui. A senhora não fala... Não, senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. A senhora não fala assim, ah, eu estou com dor nas pernas, eu não aguento mais dirigir esse caminhão, está me doendo a coluna, não tem isso? Sim, eu tenho dor nas pernas, mas se eu faço qualquer outra coisa, eu também, pelo menos isso aí me traz. O pouco ou nada, eles sempre me dão. A senhora se cansa mais quando está aqui em casa ou quando fica no caminhão? Eu canso mais quando estou aqui em casa, enchuada também. Deus o livre. Trabalho o dia inteiro e não ganha nada. De empregada, de empregada também não dá. Esse trabalho de dona de casa é chato demais, né? Ah, Deus o livre. A senhora quer o quê? O que a senhora gosta mesmo é do quê? No meu trabalho. Que é o quê? O caminhão. Quando eu trabalhava na roça, filho, eu trabalhava na roça, pobre do pai, arrastando os tamanquinhos dele no dia para casa e comia lá na roça, levava comida, mãe também, mãe, trabalhava muito, mas quando eu comecei a sentir que a mãe botou o tal do bodegão lá no interior e nós precisamos do tal caminhão. Daí a mãe disse assim, sou, agora Deus provou. Nunca mais vamos ficar sem caminhão, porque eu carreguei o caminhão e deu para mim comprar açúcar, café e coisa assim que nós não tinha, né? Isso foi em 58. 58. Gente, depois disso tudo que ela contou, já se passaram 60 anos. Ela trabalha como caminheira há 60 anos. Toda vez que a senhora viaja, a senhora viaja bonitinha assim. Sempre, não com essas calças, com brinco-ringa, né? Às vezes com jeans também. É, brinco-ringa, bermuda até aqui, mas nunca desse negócio, não. Mais pelada, não? Isso não é roupa para andar no meio de homem. Como é que é a vovó Naira em casa e a vovó caminhoneira? Tem diferença? A mesma mãe. A mesma vovó Naira é a mesma vovó caminhoneira ou no caminhão a senhora se transforma? Não, por quê? Não tem o quê? Tem que cuidar do meu serviço, né? Tem que cuidar do serviço. Ela é muito determinada, sempre foi, sempre foi. Quando ela diz, eu vou trabalhar, ela vai trabalhar, ela vai cuidar, ela chega em casa, mas ela, mesmo longe, ela é sempre muito presente. Ela liga, quer saber das coisas, como é que está, como é que não foi. Eu também, né? Eu também. Está tudo bem? Ela controla. Não é controladora. Ela quer saber das coisas. Então vamos fazer o seguinte, gente. Chegou a hora, a gente está falando, 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 mas eu quero ver, é ação. Eu vim aqui para mostrar para você a caminhoneira mais velha do mundo, esta mulher de 85 anos, linda, está trabalhando, está viajando, quer viajar agora para o Nordeste, não sei para onde que ela vai, a gente tem que segurar ela, então ela quer sair. Vamos passear? Vamos. Vamos? Vamos. Sua malinha já está lá no caminhão, já está tudo pronto? Não, só tem óleo biso, tem. E tem mais alguém lá? Não, só tem você, só eu e você. Quer levar mais alguém? Não, vamos apenas eu e você. Ah, tá. Beleza? Se eu me perguntei da mala, ela falou em óleo diesel. E a mala não é importante. A mala não tem a menor importância, o negócio é saber se tem óleo diesel. Bora? Caramba, que mão forte é essa? Um pouquinho. Mas você tem muita força. Mas o teste psicotécnico tem que apertar ou não? Tem que apertar. Então aperta aqui, vamos ver, deixa eu ver. Gente, isso é muito forte. Olha isso aqui, onde ela tirou essa força na mão? Bom, enfim, eu quero agora é mostrar para você a dona Naira, a vovó Naira, pilotando o caminhão. Vamos? Aqui tem tudo. Aqui tem documento. Tem os óculos. Os óculos. Isso aqui é uma pomadinha. Pomadinha. Batom. O que mais? Chave. Tem tudo. Olha isso aqui. Chave toda. Tem tudo. Olha, tem batom. Bolsa de mulher, outro batom. É. Tem pente. Bom, enfim, é com isso aqui que a senhora viaja. É com isso aqui que a senhora viaja. Um pente e uma... Gente, isso é sensacional. Então agora vamos para a estrada, porque... Acho bom. Senão você se atrasa. Isso, não vai fazer igual você fazia de criança, pendurar atrás do caminhão com saudade da mamãe, tá? Não, não vou. Não vai fazer isso agora, hein? Pelo amor de Deus. Está todo mundo filmando, está todo mundo vendo. Vai. Vai. Vamos. Toma a bolsinha. Vamos. Vamos. Então agora é hora de passear. Olha lá, já foi. Não quer nem me esperar. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer é catar a estrada. É isso que ela quer. Tem a chave do caminhão. O que quer? Tem a chave do caminhão. A chave do caminhão? Ai, meu Deus. Cadê a chave do caminhão? Ah. Aqui. Ah. Isso aqui é um detalhe muito importante, a chave do caminhão. Só uma pergunta, quem vai pilotar? Eu ou a senhora? Quer levar, pô? Não, você está louco. A senhora que vai levar. Ela está aqui, ó. Com Deus, eu vou levar. Vamos lá, vamos. Como é que a senhora faz para subir nesse caminhão? Agora eu vou subir. A senhora não precisa de ajuda? Não. Nenhuma? Nenhuma. O dia que eu não puder mais subir mesmo, eu não posso mais trabalhar. Mas ainda vai. Ainda vai? Estava pior. Estava pior, estava melhor. Mas agora a variz está? Está boa. Então bora. Vamos lá, porque eu quero ver ela subir. Ei, que beleza. Olha quanta gente aqui. Olha quanta gente. Olha, olha quanta gente. Olha, olha, olha. Olha, vou falar um negócio para a senhora. Eu acho que a senhora vai ficar famosa agora, hein? E eu acho que ela vai ficar famosa. Vamos entrar no caminhão? São tudo de nome toque, hein? É, tudo aqui de nome toque. Ah, vamos lá. Então vai. Quero ver. Vamos lá. Agora é hora da ação, hein? Isso. Estravou. Pronto. Não é possível isso. Ah, vai ela. É inacreditável. Olha, tem mais uma aqui. Vovó. Tem mais uma aqui. Vovó. Oi. Eu vou lá do outro lado? Pode. Posso ir? Claro. Está pronta? Vai junto, né? É, vai. Você quer dar uma volta com a gente? Você pode levar o pessoal do Hora do Faro, do nosso programa, para passear? Se eles cabem? Cabem. Tem milhões de gente agora. Vai caber o Brasil inteiro agora dentro do seu caminhão. Eu vou fechar, tá? Tá. Então vamos embora. Vamos embora. Viu? Ela já ligou o caminhão. Ela ligou o caminhão. Aí eles fizeram espera lá. Tchau. Vamos lá, então. Eu vou ficar carinho. Lá vamos nós. Embarcar. Chegou a hora de embarcar. Vamos embora. Ai. Ai. É muito alto, gente. É cansativo. É alto, né, Siné? Ele é alto pra caramba. É mais alto. Então você agora é nosso convidado para passear com a vovó caminhoneira. Vamos nessa. Quanto tempo a senhora fica no volante? Quanto tempo a senhora consegue ficar dirigindo na estrada? O máximo que a senhora já ficou? Assim, durante o dia todo? É. Ah, eu fico até 12, 15 horas, dependendo da estrada que eu conheço toda ela. Nossa, 12 horas é muito, né? É. Não. 15 horas? É. Como é que a senhora consegue pilotar um caminhão desse tamanho, vovó Naira? Acostumei, acostumei. A senhora acostumou? Nossa, credo. Dantos anos, né? E a senhora leva que tipo de carga, assim, quando você pega a estrada? Quando eu vou lá para o norte, quase sempre a gente vai ou com cevada, ou com trigo. Trigo. Eu levo bastante arroz. Arroz? Arroz, é. Arroz para comer? É mesmo? É. E leva para onde? Lá para o nordeste? Sim, o Carreguem Pelotas, Rio Grande, Salvador, Recife, Fortaleza, vai muito também. Vamos voltar ao ano de 1958. Quando eu comecei. Quando a senhora começou. O que a senhora ouvia? Chamavam a senhora de maluca? O que essa menina? A senhora é uma menina de 20 anos dirigindo caminhão. O que eles falavam? Não, às vezes uma bobaginha saía, sabe? Mas eu não quero saber dessas coisas. O meu serviço é pagar minhas dívidas. Às vezes perguntavam se eu não queria casar de novo, não queria me namorar. Bobagem de homem, assim, né? Mas aí foi só uns 4, 5 e acabou. A senhora chegou a perder algum trabalho por ser uma mulher pilotando um caminhão? Ou não? Nunca teve esse tipo de diferença? Não. Eu sempre quase gente conhecida. Onde eu carregava uma vez, eu carregava de novo, volta de novo, vem de novo. Eu saía sem dinheiro, só no crédito. A senhora saía sem dinheiro nenhum e ia para a cidade contando com o dinheiro que a senhora ia receber? Isso. E se desse algum problema, alguma coisa? A senhora já chegou a ter que ficar sem comer, alguma coisa? Não, eu, eu, para conserto de pneu e coisa, eu deixava, né? Mas já aconteceu? Já aconteceu alguma vez da senhora não receber o dinheiro ou ter algum problema e ficar sem... Sem ter como se alimentar, essas coisas já aconteceram? Ah, são. Saía com pouco dinheiro porque não tinha, né? Aham. E daí eu abastecia, talvez, daqui, para pagar na volta ou na base do crédito. Daí eu ia até Ponta Grossa. Eu estou impressionado com a senhora pilotando esse caminhão. É? É. Porque a senhora é muito louca. Não. A senhora é muito louca. A senhora vai daqui para o Nordeste pilotando isso aqui. É, eu não sabia. Carregada ainda. Carregada ainda. Sim. Agora está carregada ou não? Não, está vazio. Agora está vazio. Aham. E quando você pega estrada assim longa, a senhora para em posto de quanto em quanto tempo? Que a senhora para em posto de gasolina? Só de noite. Só de noite? Só. A senhora vai o dia inteiro pilotando? Sim, adiantando para chegar lá. Adiantando para chegar logo. Porque tempo também é dinheiro, né? Quanto mais rápido a senhora fizer a entrega... É, não, e depois tem, às vezes, tem carga que tem compromisso, né? Ah, é verdade, né? O dia tem que estar lá, né? Senão estraga a carga, né? É. Tem o momento certo para chegar, né? É, isso, isso. Vovó, quando o caminhão quebra, a senhora sabe onde é o problema? Depende, sim. Se é na caixa, a gente sente, né? Ou não engata, ou falha, ou qualquer coisa, né? E os mecânicos tentam enrolar a senhora ou não tentam enrolar? Não. A senhora não cai nessas enrolações, não? Não, não, não. Não, não. A gente já deu tanto... Tanto que aprendeu, já deu para aprender, conhecer um pouco, assim, tanto, né? Nesses quase 60 anos da boleia de um caminhão, a senhora já sofreu algum acidente, não? Não, graças a Deus, irmão. Nunca? Não, não. Graças a Deus, irmão. Gente, paramos no posto, porque ela falou que ela dirige de 12 a 15 horas, todo dia, e para no posto, assim, ó, só para dormir. A senhora só para no posto para dormir? A senhora não cansa de ficar 15 horas na estrada? Não, quando é noite, daí, 9, 10 horas, 11 horas, eu paro. Aí a senhora para para dormir? Sim. E onde que a senhora dorme? No caminhão. Ah, tem aquela caminha ali. A senhora não troca por hotel nenhum. Chegamos aqui no posto, né? Quando a senhora chega no posto, qual é a primeira coisa que a senhora faz quando chega aqui? A senhora vai no... Primeira coisa é bater os pneus. Bate os pneus. Eu não entendo, como é que a senhora sabe que o barulho que está murcho? Ela pode, mas o senhor escuta. Ó, deixa eu ver. Esse está cheio? Esse está. Esses dois estão parecidos. Esse aqui tem que recalibrar. Ó, ele está cheio. Tem um tom. E se ele está vazio, tem um furado, ele faz só paf, paf. Faz paf, paf. A batida é diferente. E esse está o quê? Esse está cheio? Cheio, cheio. Agora eu fico imaginando a senhora parando num posto que nem esse que a gente está aqui, para um caminhão desse tamanho e desce a senhora. Sim. O que a senhora ouve dos outros caminhoneiros? Hã? Fico olhando. Hã? Às vezes, vai para onde? Como é que está a viagem? Essas coisas. E a polícia rodoviária? Quando a polícia fala, costa aí, costa aí, desce a senhora. Qual é a reação do seu guarda? Ele olha ali. Não tem mais motorista. Eu digo, não. Chega um sacro, um caminhão. Às vezes, ele diz, não. Mas que barulho? Tem documento? Eu digo, tem. Tem. Eu vou viajar, claro. Aí a senhora dá o documento? Olha, vem direitinho, tá? Parabéns, Deus lhe acompanha. Obrigada. Bom, vamos continuar vendo nós fazendo as coisas aqui, não? Aqui é a minha caixinha de comida, ó. Cadê a comida? Pois é. Aqui fica a comida? Onde é que abre? Assim? Ah, sim. Ah, aqui que a senhora traz. Ah, o fogareirinho para fazer comida. Ah, se quiser. E aqui leva tudo mantimento. Arroz, feijão. A senhora se sente solitária? Porque todo caminhoneiro é um pouco solitário, né? A senhora se sente quando está na estrada, sozinha? Sou viajante e solitário. Que carrega o seu rostal. A senhora chora bastante de saudade de casa, né? A senhora chora de saudade de casa? Não, claro. De tudo, da xica, dos bichos. Da sua filha, dos cachorros. Que cruza este sertão. Eu nasci para ser viajante, eu sou cobra, não vou lá. Esse caminhão aqui, por exemplo, a senhora ainda está pagando ele? Estou. Está devendo ainda quanto dele ainda? É, mais uns 110 mil reais. 100, 110 mil reais. Vamos continuar o nosso passeio, então? Vamos guardar? Podemos guardar? A senhora já viu os pneus? Está tudo certo? Tudo. Eu quero levar agora a senhora. Vamos pegar a estrada e vamos para um lugar bem especial e bem lindo, porque lá eu tenho uma grande surpresa para a senhora. Nós vamos continuar conversando, porque tem muita história ainda para ela contar. E já já a gente tem, como é que eu vou dizer, uma coisa muito legal, né gente? Uma coisa muito especial, porque uma pessoa especial como a senhora merece uma surpresa especial. Eu acho que eu sou especial. Você é especial. Não. Você é especial, você é a vovó, a coisa mais linda, parece a minha vovó, parece a sua vovó, é a vovó do Brasil, é a palmeirinha das estradas. Caiva pesada. Vamos. Minhas liberdades, pois a vida não me comprofete. Essa vovó é demais. Vamos lá, porque agora eu tenho uma surpresa. Deixa eu falar para você o que vai acontecer. Deixa eu falar para você. Ela ainda deve uma grana muito alta desse caminhão, quase 100 mil reais. E eu vou contar para ela daqui a pouquinho que o nosso programa vai ajudar a vozinha caminhoneira, a vovó Naira, a realizar o sonho de quitar. Este caminhão que ela comprou e está toda endividada e tem que ficar trabalhando até os 85 anos para conseguir pagar esse bichão aqui. aqui, mas hoje isso vai acabar. Ela nem, ela nem, se prepara, só fala para isso para você, se prepara, se prepara. Vamos lá, lá vou eu, hein? E aí? Podemos ir? Podemos? Ela não quer ir, ela quer passear. Ela quer passear, ela não quer falar, ela quer passear. Pode ir, manda ver. A cozinha está aqui, aí, aí, toca a cozinha. Vamos continuar nosso passeio, porque agora a gente está indo pegar a estrada. A senhora não fica cansada, não, com dor no corpo? A senhora não tem doença de vovó, por exemplo? Porque vovó tem doença, tem artrite, artrose, é... Eu não ligo para porcaria nenhuma. Você tem que comer, derrubar, tem que ser muita dor. Agora, o que estava mesmo me incomodando, tem pouco tempo, eram essas varizes que estouravam. As varizes que estavam machucando. No pé. Mas de doença de vovó, a senhora só tem isso? Osteoporose, a senhora não tem? Não, não tenho nada. Acho que não. A artrite, a artrose, essas doenças que acabam tudo com oze, a senhora não tem nada disso? Não, não. É impressionante. A senhora gosta de correr na estrada ou a senhora anda sempre tranquila? Eu ando, a minha média de andar, tanto carregada como vazio, é de 70 a 80, 90, máximo. No máximo, 90 por hora. É. Está vendo? No máximo. Isso que é responsabilidade, 85 anos e, ó, responsável, não gosta de correr. A senhora já levou multa por excesso de velocidade? Não. Nunca? Não. Nunca o seu guarda falou, ah, vovózinha, a senhora está correndo muito. Não. É mesmo? Não, a minha marcha é de 60 carregada, 60 a 80. Olha lá, gente, ó, ó, e ela está mandando ver agora, ó, agora pegamos a estrada mesmo, já já tem aquela surpresa, né? E surpresa. Ah, surpresa? Ah, uma surpresa muito legal. A senhora não tem rádio hoje, mas qual é o tipo de música que a senhora gosta de ouvir na estrada? Ah, eu gosto muito da notícia, em primeiro lugar. Notícia? E a sertaneja. Sertanejo? O que a senhora gosta de ouvir? Mas do sertanejo das antigas? João Mineiro? É, qualquer coisa. Milionário Zé Rico? É isso. A senhora gosta? É, gosto, sim. Agora eu quero saber uma coisa, vamos falar do coração, eu quero falar do coração. Coração, coração. Seu marido largou a senhora, a senhora tinha quantos anos? 18 anos? 17? Sim. Na estrada a senhora nunca arrumou um namorado, assim? A senhora recebe paquera na estrada ou isso não acontece? Eu tenho alguns meio, meio fora, mas a cara não mais, todo mundo me conhece. Não, mas quando a senhora era mais novinha. Ah, sim. O que os caminhoneiros falavam para a senhora? Bonito daquele jeito, olha azul. Assim, ah, eles davam aquelas piadinhas, né? Ah. E quando viam que não atentavam, então largavam de mão, eles falavam para a senhora que não podem entrar, né? A senhora não dava bola. Não, eu dizia, olha, eu não me levo a mal, eu sou meu amigo e vamos continuar sendo, mas para esse lado eu não vou. Para esse lado a senhora não vai? Não. A senhora nunca arrumou um namorado na estrada? Não, eu não aceito. Nunca? Não. Nem uns beijinhos? Não. Nem uma mãozinha assim no volante? Não, não. Nada? Se você dá o dedo, eles querem a mão, se você dá a mão, eles querem o corpo e ali não vai. Está vendo? Não, não dá. Aprendendo, vamos aprendendo. É. Vamos aprendendo. É. Eu acho que por isso que eu tenho muita saúde, eu não sou uma mulher de muito de muitos namorados. Não, 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 não. Entendi. É. Olha, eu achei que a senhora gostasse de arrumar de repente, sei lá, um namorado na estrada e tal. Não, não tem. E a senhora pretende trabalhar? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu cheguei num ponto tal que pra pegar um pobre, não adianta. Pra pegar um rico, também não adianta. A maior felicidade é o meu dinheirinho que eu mesmo ganho. Isso aí. Isso aí. A senhora ganha, a senhora paga as suas continhas, a senhora sustenta a sua casa. Isso. E a senhora vai trabalhar até que idade? A senhora tem 85 anos e ainda é caminhoneira. A senhora vai trabalhar até que idade? Ah, eu vou até, enquanto Deus me deixa. Enquanto a senhora tiver força? Ah, sim, quando eu tiver força, essa única coisa que eu vou ter que ver é, eu tenho que trocar meu toque. Não tem os óculos aqui. Só os óculos? Uhum. Os óculos funcionando, a senhora vai embora. Uhum, vou embora. Até 90 anos, será? Hã? Queira Deus. Imagina, até 90 anos dirigindo esse caminhão e você tá vendo, ela tá dirigindo mesmo. Aqui, olha lá. Toda bonitinha, toda certinha, pilotando. Eu gostei tanto de passar esse dia com a senhora, eu achei a senhora tão espetacular, uma pessoa tão especial, que agora, lembra daquela surpresa que eu falei que eu tinha pra senhora? Sim. Lembra? Então, tá chegando a hora de eu contar o que eu vim fazer aqui, na verdade. Vamos descer que eu vou te contar. Vamos descer que eu vou te contar. Ah, eu vou descer. Eu vou até descer por aqui agora. Pera aí, Ana. Sabe o que é pior? É que ela desce mais rápido que eu. Quer dizer, pior pra mim, melhor pra ela. Bom, meninas, eu tô encantado, encantado com a senhora. A senhora é um exemplo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Mas a senhora tava me contando uma coisa a respeito do seu caminhão. Sim. Né? Ele ainda hoje tá sendo financiado, né? Tá. A senhora deve 100 mil reais, 100 e pouquinho. 110, mais ou menos. E como é que a senhora conseguiu o financiamento? Foi fácil conseguir esse financiamento? Foi no seu nome? Foi no nome da sua filha? Depois que se senta pra fazer empréstimo, é difícil. É por causa desse motivo. Então, aí, pra comprar o caminhão, então, teve que fazer o empréstimo no seu nome? No meu nome. Porque ela não pode por causa da idade. E quando a senhora pediu pra sua filha assumir essa dívida, uma dívida de quase 400 mil reais, que é quase o preço desse caminhão, ela se aceitou logo de cara ou você ficou insegura? Não, pra minha mãe, imagina. Não, sempre. A sua mãe gosta de ser caminhoneira? Ela ama. Ela não gosta. Ela ama. Não tira o caminhão dela que tu tira a vida dela. Se hoje esse caminhão foi embora... Vai ser muito triste. Você acha que ela... Com certeza. O que que trabalhar nas estradas, o que viajar ao Brasil significa pra tua mãezinha? Oxigênio. Oxigênio. Ela murcha em casa. Ela gosta de estar em casa. Eu sei que ela me ama, eu sei que ela ama a casa dela, gosta dos bichos dela, mas a vida dela é isso. Ela precisa... É meu trabalho, né? Ela precisa disso. Ela precisa disso pra viver. O que que a sua mãe representa na tua vida? Meu Deus, tudo. É Deus no céu, minha mãe na terra. É tudo. Eu faço tudo por minha mãe. Sempre fiz. E Deus permita que eu sempre consiga fazer. O que que você quer pro futuro da tua mãe? Você quer ela em casa ou você quer ela trabalhando enquanto ela aguentar? Eu não quero ela em casa. Por favor, entenda isso de uma forma diferente. Não é que eu não quero ela em casa. Eu quero minha mãe viva e com saúde. E pra isso, ela precisa do caminhão e da estrada. Seria um egoísmo muito grande meu segurar ela em casa. Não posso. Isso seria murchar ela. Essa vovó é do mundo. Imagina, se ela perder o caminhão, ela perde a vida. Ela perde. Eu trouxe a senhora aqui nesse lugar lindo, aqui com esse pôr do sol maravilhoso, a lua nascendo ali atrás, atrás da gente. A senhora está apaixonada pela lua. Eu sei que a senhora é apaixonada pela lua, por isso que eu trouxe a senhora aqui. Porque a senhora ainda deve mais ou menos 100 mil reais do seu caminhão. É, 100, 110, por aí. Esse caminhão que vocês compraram, vocês deram uma entrada e assumiram quantas parcelas, Salete? 72 parcelas. Dessas 72, vocês já pagaram quantas parcelas? Acredito eu, agora umas quatro parcelas. Só quatro? Só quatro. Então, praticamente, vocês estão devendo ainda uma bela grana desse caminhão. Uma bela grana desse caminhão. Se esse caminhão for embora, se ela não conseguir pagar esse caminhão? Deus me livre, eu não quero pensar nisso, Rodrigo. Eu achei muito triste. Se a senhora perder esse caminhão? Não, nem fala. Tem que perder eu também. Eu também não adianta viver. Então, agora, meu amor, eu que passei o dia inteiro com a senhora, eu que vim lá de São Paulo, cheguei aqui, pôs em passo fundo, vim para uma cidade chamada Não Me Toque. Só aqui que você vê isso, não me toque, perto de Anta Gorda. Os nomes de cidades inacreditáveis que você só vê aqui nessa terra maravilhosa, que é o Rio Grande. Hoje a gente conheceu a história dessa vovó linda. E eu vou contar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Agora deve estar um frio, você não faz ideia, a TV não dá para sentir o frio, mas agora deve estar uns 10 graus aqui, porque eu já estou congelando. Mas agora, apesar do frio, eu vou esquentar o coração de vocês agora. Por que eu vim aqui hoje para contar a sua história, para mostrar para o Brasil inteiro o seu exemplo, a caminhoneira mais velha do mundo, com 85 anos, que está há 60 anos na estrada, mas eu não podia chegar aqui e não fazer nada pela senhora. Mas a sua presença, sua presença já vale muito para nós. Sim, mas eu quero fazer muito mais. Eu vou contar uma coisa para a senhora. Agora, olhem bem para mim, tem um amigo meu, amigo de coração mesmo, um cara muito legal, que ele é do estado que a senhora já deve ter passado, que é o Goiás. Lá no centrão do Brasil, Goiânia, ali, aquela área, já teve ali em Goiânia, aquela área, já teve com o caminhão? Com esse irmão, com os outros? Já teve. Sim. Pois é, esse amigo meu lá de Goiânia, ele soube da história da senhora e ele ficou absolutamente sensibilizado e resolveu colaborar com a senhora. Comigo e com a senhora. Esse meu amigo que não quer ser identificado, porque ele é um cara que faz o bem, mas ele não gosta de falar dele. Ele só gosta de ajudar pessoas como a senhora. E ele mandou um recado para mim. Ele me disse assim, pode chegar lá para a Salete e para a vovó Naira e contar para elas que tem um cheque esperando a senhora no valor de 100 mil reais para a senhora quitar o seu caminhão. Nossa! Mas como assim? E ele quer alguma coisa que eu dou para ele e troca? Sabe o que ele quer? Ele quer que a senhora continue trabalhando. Ele quer que a senhora continue dando esse exemplo de força de vontade. Ele quer que a senhora continue sendo essa vovó maravilhosa que está dando um exemplo hoje para todo o Brasil. Este caminhão está quitado. Ele é seu. Você não vai pagar mais nenhuma parceira dele. E esses amigos tudo, o que eu faço com essa gente? Todos, 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 queridos, todos, e especial como você. Não dá para acreditar. Mãe, mãe, agora, no inverno, nas noites frias, tu não precisa te preocupar. Mas eu já estava preparando para ir para o nome desse. Mas faz o que você quiser. Você não vai mais ter a obrigação de ter que ir para a estrada, ter que trabalhar, ter que correr atrás para pagar esse caminhão. Ele está pago. É isso que eu quero te dizer. Ele está pago. O caminhão é teu. E, ó, a prova é essa aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. 100 mil reais para a senhora. E vamos aplaudir ela, todo mundo, gente, porque ela merece. Eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero muito. Obrigada. Obrigada. Dá um abraço na sua filha, linda, que ela está emocionada. Obrigada. A senhora vai me dizer o seguinte, como é que vai ser a vida da senhora daqui para frente? O que a senhora vai fazer daqui para frente agora? Continuar trabalhando. Continuar trabalhando? Sim. Produzindo? É. Como é que está o teu coração? Está parceiro. Está parceiro? Está feliz? Está parceiro e está feliz. Era isso que a senhora queria? Sim, queria, mas não esperava isso. Só a sua presença e a presença dessas amigas aqui e tudo junto já é muito para mim, já é bastante. Agora muito mais com essa notícia. Então, vovó Naira, eu só te peço uma coisa só. Me dá um abraço bem gostoso de vovó. Vovó. Roda esse Brasil inteiro. Faça o que a senhora mais ame. Tomara que a senhora tenha muitos anos ainda para trabalhar, para pilotar o seu caminhão. Eu adorei passar esse dia hoje e eu quero mais uma vez agradecer esse cara, que ele sabe quem é, porque depois a senhora vai saber quem ele é, você vai ter a oportunidade de agradecer ele, que é um cara que tem o coração maior do mundo. Obrigado. De coração, obrigado a você que se emocionou, que curtiu, que aprendeu com a história da vovó Naira e essa é mais uma história que a gente contou aqui no Hora do Faro. Aqui, com aquela lua por testemunha, nesse lugar lindo, nesse estado maravilhoso que é o Rio Grande do Sul, tudo de bom para a senhora. Fiquem com Deus. Quero agradecer o senhor também e todos que nos acompanharam hoje, todos, todos, que ainda podemos trabalhar muito e se vir mais às vezes, e se eu às vezes passar por alguém que eu não conheço, que me chame, me chame pelo nome para eu poder agradecer sempre. Agora a senhora está conhecida no Brasil inteiro. Que Deus te abençoe e que a senhora possa rodar ainda milhares de quilômetros por esse Brasilzão, que agora é seu fã, tá? Vovó Naira, vamos aplaudir a vovó Naira.